Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é? 8.580 dividido por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 8.580 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 15. Vamos estudar esta tabuada juntos. 0 vezes 15 é 0, porque é nenhuma vez 15. 1 vezes 15, naturalmente, é igual a 15. 2 vezes 15 é 15 mais 15, então é igual a 30. 3 vezes 15 é 15 a mais. 30 mais 15 é 45. Colocando mais 15, você encontra 60, que é o resultado de 4 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 75, que é o resultado de 5 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 90, que é o resultado de 6 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 105, que é o resultado de 7 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 120, que é o resultado de 8 vezes 15. E colocando mais 15, você encontra 135, que é o resultado de 9 vezes 15. Agora que a gente já conhece a tabuada de multiplicar do 15, fica muito fácil realizar a divisão. Acompanhe, a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 8 é menor que 15, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 85. Como ele é maior que 15, já dá para começar numa boa. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 85 sem passar? Veja que 6 vezes 15 é 90 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 15 é apenas 75. Então, 5 é o primeiro algarismo do quociente. 5 vezes 15 é 75. Eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. Você vai dizer que esta subtração é muito fácil. porque 85 tira 75, fica apenas 10. Até porque 75 mais 10 é 85. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 8 aí. Veja só. Forma-se aqui o número 108. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 108 sem passar? Veja que 8 vezes 15 é 120 que passa. Então, o número procurado neste caso é o 7. 7 vezes 15 é apenas 105. 7 é o próximo algarismo do quociente. 7 vezes 15 é 105. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 108 menos 105 é igual a 3. Até porque 105 mais 3 é 108. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 0 aí. Formou-se, então, o número 30 bem aqui. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode ser igual a 30? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2, cara. É mesmo. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, eu escrevo 2 bem aqui. 2 vezes 15 é igual a 30. Aqui está. E eu faço uma subtração. Essa é a mais fácil de todas, professor. Por quê? Ora, 30 menos 30 é igual a zero. Não sobrou mais nada, não temos algarismos visíveis para baixar, então, acabou. Nós podemos dizer que 8.580 dividido por 15 é exatamente igual a 572 e não sobra mais nada. Por exemplo, se você quiser dividir 8.580 reais igualmente entre 15 pessoas, cada pessoa vai receber 572 reais e não vai sobrar mais nada. O resto é zero. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro foi 572 e o resto foi zero. Eu escrevi assim porque existe essa relação. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. Neste caso, 8.580 é igual a 15 vezes 572 mais zero. Você já deve estar pensando. Já que é mais zero aqui, né, professor? Você nem precisava escrever. De fato, é verdade. E a gente pode concluir dizendo que 8.580 é um múltiplo de 15. Ele é 572 vezes 15. Outra maneira é dizer que 8.580 é divisível por 15. Beleza? Porque nós estamos trabalhando com números inteiros e o quociente exato da divisão é também um número inteiro. Então, 8.580 é divisível por 15. E o quociente exato dessa divisão, que nós podemos representar na forma de fração, é 572. Quando eu escrevo assim na forma de fração, bom, essa é uma outra maneira de fazer referência ao quociente exato de uma divisão. 8.580 dividido por 15 é exatamente igual a 572. Quanto é 8.580 dividido por 15? A resposta é 572. Beleza! Mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver! Agora é com você! Que tal você tentar dividir 12.045 por 15? Se você conseguir fazer essa divisão, deixe no seu comentário o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus